Quais são as taxas para vender na OLX? Compensa vender produtos na OLX, comprar de fornecedores brasileiros ou comprar, por exemplo, do AliExpress e vender? Quais são as taxas? Muita gente tem me perguntado isso daí nesse vídeo de hoje, então, atendendo a pedidos, eu vou explicar um pouco mais como que se vende na OLX no que se diz respeito aí às taxas. Não somente as taxas, mas também os tipos de anúncio, se dá para criar mais de um anúncio, como que tudo funciona passo a passo aqui neste vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa aí o seu like, ok, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser aprender muito mais, todos os links vão ficar aqui na descrição, faça parte do nosso portal clubesuameta.com.br. Bom, uma dúvida que muita gente tem, Rodrigo, quais são as taxas para vender lá na OLX? Eu sei que no mercado livre tem lá as taxas, né, anúncio premium, clássico, na OLX funciona aí um pouco diferente. Então, você tem a opção de vender utilizando o OLX Pay, o que é o OLX Pay? É como se fosse o sistema de envio do mercado livre, né, o mercado envio, onde é gerado lá uma etiqueta. Então, na OLX também tem essa opção de ser gerado uma etiqueta. E tem também a opção de você vender sem precisar gerar etiqueta. Então, a opção que gera etiqueta é quando você vende pela OLX Pay. E sem etiqueta é quando você vai entregar em mãos, o que eu particularmente não recomendo você entregar produtos em mãos. Já fiz vídeos aqui no canal eu falando sobre isso. Dá uma olhadinha aqui na playlist para você entender porquê e os perigos que você corre fazendo uma entrega em mãos. Então, a taxa de anúncios para você anunciar lá na OLX é de 10%. Ou seja, você faz uma venda utilizando o OLX Pay, você paga 10% de comissão para a OLX. É uma comissão ainda bem baixa, se você for comparar, por exemplo, a Shopee e também ao mercado livre, né. Claro que a OLX não tem uma exposição tão grande como o mercado livre, mas dá para fazer muitas vendas por lá também. Seja de produtos físicos, produtos digitais, serviços e vários outros tipos de produtos. Porém, quando a gente vende na OLX, a gente tem uma limitação de anúncio. Não é igual o mercado livre, Shopee, que você pode fazer quantos anúncios você quiser. Essa limitação varia de acordo com a categoria que você estará anunciando. E você pode estar criando aí entre 1 a 10 anúncios, dependendo da categoria. Exceto para carros, né, que é possível você criar aí mais anúncios, dependendo aí do tipo de anúncio que você fizer. Se você vai anunciar carro, imóveis, por exemplo, é possível você criar um anúncio a cada 3 meses. Então, olha só, compartilhando a tela do meu computador com você, para ficar mais fácil para você entender. Na categoria eletrônicos e celulares, por exemplo, você tem aqui o limite de inserção gratuita. Por exemplo, áudio e TV, 10 anúncios, celular e telefonia, né, 5 anúncios, computadores e acessórios, 10, videogames, 10, e assim por diante. Então, aqui, ó, você tem todas as categorias aqui e o tanto de anúncio que você pode fazer em cada categoria dessa. Ok, Rodrigo, então eu vou lá, por exemplo, vender videogame, eu vou vender algum tipo de produto assim. Então, você vai acessar essa página aqui, vou deixar o link na descrição, e você vai ver aqui o tanto de anúncio que você pode criar. Ok, só que aí eu quero vender não esporadicamente, eu quero vender na OLX igual eu vendo na Shopee, no Mercado Livre, colocando mais anúncios. Então, na mesma página aqui, ó, você pode ver que você tem a opção aqui de anúncio pago, uma publicação extra, além do limite de gratuidade, e o destaque, né, que é um serviço para diferenciar, para destacar os seus anúncios nas buscas. Então, como que você faz isso? Clicando aqui, ó, como contratar um anúncio extra, você tem aqui todas essas informações, tá? Onde você pode seguir todo o passo a passo. Mas, para você que quer criar mais anúncios, o que você tem que fazer? Você pode acessar sua conta aqui na OLX, e aqui, ó, passando o mouse aqui, você vem aqui, ó, plano profissional. No plano profissional, é possível você selecionar aqui, ó, quer inserir 5 ou mais anúncios, Publique, mais anúncios, além do limite. Então, se você clicar aqui no limite, né, você vai ver aqui a tabela certinho, que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui você pode economizar até 68%. Então, qual categoria que você quer trabalhar? Então, se você vai vender imóveis, você vai selecionar aqui, carros, autopeças, barcos, serviços, produtos diversos, como, por exemplo, celulares, eletrodomésticos, etc. Então, se você vai vender isso na OLX e quer fazer vários anúncios, você seleciona essa opção aqui, e aqui você pode clicar em ver planos. Vai abrir essa tela aqui para você, né, a OLX mostrando aqui, mais de 17 milhões de pessoas anunciaram na OLX, e aqui várias outras informações. O que importa para a gente aqui, ó, quantos anúncios você quer publicar por mês? Então, tem aqui o plano diversos 15, diversos 30 e diversos 250. Para você que quer anunciar 15 anúncios por mês, você vai pagar R$124,00 por mês. Então, você vai economizar 36%, ao invés de você pagar avulso, né, por cada anúncio que você fizer a mais, eu particularmente não recomendo fazer isso. Então, você tem aqui essa opção. Para 30 anúncios no mês, você vai pagar aqui R$214,90. E para mais aí, né, 250 anúncios por mês, você vai pagar R$789,00. Então, o que isso aqui quer dizer, basicamente? No caso do primeiro aqui, ó, cada mês você pode inserir 15 novos anúncios em todas as categorias. Nesse plano aqui, a cada mês, você pode inserir 30 novos anúncios em todas as categorias e assim por diante. Então, se você vende videogame, vende relógios, vende produtos de casa e cozinha, e quer vender na OLX, né, e já atingiu aquele limite aqui que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, digamos que você está vendendo aí, sei lá, você está vendendo eletrônicos aqui, videogames, por exemplo, computadores e acessórios. Então, você tem aqui o limite de 10 anúncios, né, que você pode criar aqui gratuitamente. Só que se você vende, por exemplo, por dropshipping, né, o seu fornecedor, ele tem vários produtos, ou você tem vários produtos no seu estoque, obviamente, esses 10 anúncios aí não dá para nada. Então, se você começou a fazer vendas, aí sim, você pode pegar e contratar um desses planos aqui, ó, esse plano de 124, onde todo mês você pode inserir mais 15 novos anúncios, nesse outro, a cada mês, mais 30 novos anúncios e assim por diante. Então, é nesta tela aqui que você vai escolher e vai contratar. Antes de você contratar qualquer plano, é importante você apenas contratar quando você já tiver certeza daquilo que você está vendendo. Então, você está vendendo já no Mercado Livre, está vendendo já na Shopee, pega os melhores produtos que você está vendendo e anuncia dentro desses 10 anúncios aí, se a categoria que você está vendendo permite isso, anuncia só os melhores na OLX. E aí, conforme você for fazendo vendas, você viu que dá para você ter uma margem de lucro maior do que vendendo no Mercado Livre ou também na Shopee, porque é apenas ali 10%. O frete, ele é por conta do comprador, não tem aquela obrigatoriedade, né, igual no Mercado Livre, se o produto custa acima de R$79, você tem que pagar o frete, né, o vendedor, no caso. Na OLX não tem nada disso. Então, você pode escolher o produto ali, pega os melhores que você já está vendendo ou se você não está vendendo ainda, escolhe os melhores produtos e anuncia na OLX. E aí, conforme for vendendo, aí sim você vai escolher um plano aqui pago. Parece muito você ter R$24,00 por mês, mas quando você começa a vender diariamente, por exemplo, isso daí se dilui, né, ao longo do mês ali, vai se diluir entre os produtos que você está vendendo. Então, é uma excelente opção também para você testar. A OLX, ela não obriga você a enviar o produto ainda com nota fiscal, por exemplo. Então, você consegue vender aqui como pessoa física, por exemplo, importando produtos, por exemplo, do AliExpress, para conseguir uma renda extra, você consegue vender aqui. E depois, você pode vender por dropshipping também, se você quiser, ou utilizando o seu próprio estoque. É uma excelente forma de você diversificar os locais que você vende aí os seus produtos, serviços, né, dá para você vender outros tipos de produtos aqui também. Aqui no canal tem um vídeo onde eu estou mostrando, né, vendi na OLX e agora. Vai aparecer aqui para você. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assiste esse vídeo se você já vendeu lá, não sabe o que fazer. Assiste esse vídeo e você vai entender como empacotar o produto, como tudo funciona ali na prática, além de só as taxas que eu acabei de falar aqui para você. Se você quer que eu fale mais sobre a OLX aqui neste canal, comenta aqui abaixo. Se você já vende, comenta aqui também que eu posso voltar aqui e fazer mais vídeos também sobre a OLX, que é uma excelente plataforma para você vender, desde que você tome alguns cuidados, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.